Estamos aqui hoje, dia 7 de outubro, fazendo o encerramento da turma básica do Laboratório de Inovação Colaborativa da IplanRio e da turma avançada do mesmo laboratório. A gente vai fazer aqui o encerramento, vai ter a apresentação dos trabalhos das turmas e a gente vai ter os depoimentos dos alunos. Então, eu vou deixar aqui para a gente gravar, tá bom? Vamos lá, Cristina. Bom, gente, vamos começar esse momento aí, esse momento que nós vamos viver aqui muito legal, que tem uma integração aqui de três turmas. A primeira, básica, que já virou avançada. A segunda, básica, que está oficialmente terminando o seu período hoje. E a terceira turma que a gente já está recebendo para ir já sentindo o clima, né? Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Agradecer a presença aí do corpo, da mesa diretora, do presidente, que veio ver esse momento, que é tão importante esse projeto que a Iplan está tocando, que tem feito uma onda legal, nem mais marola, já está fazendo uma onda legal. Então, isso é muito bom ver que vocês estão se entusiasmando. É um projeto que nasceu de uma proposta do Paulo Roberto, junto com o Nepomuceno, que ele trouxe o Nepomuceno para nos ajudar nessa proposta. E eu acho que vem dando um resultado muito legal. E a gente vai ver mais um pouquinho desse resultado. Nepomuceno, aqui você sentou. Já vem? Não, Ricardo. Não, não. Eu posso falar. Então, Nepomuceno, fala aí mais. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui desenvolvendo esse projeto. Esse projeto não é um projeto que nasce assim gratuito. Ele tem uma história. Eu já contei essa história várias vezes. Não vou fazer essa história de novo. Mas dizer que são, é um esforço meu, pessoal, de vários pesquisadores que estão aí fazendo esse estudo e de vários alunos e de pessoas que já estão envolvidas com esse tipo de discussão de compreender que a chegada da internet e a chegada dessa nova mídia ela significa uma passagem para a civilização, para a nossa espécie. É uma passagem de uma governança que nós temos hoje, que é uma governança que foi preparada para um mundo de um bilhão de pessoas, que foi quando chegamos para a Revolução Francesa. E hoje, com sete bilhões de pessoas, nós estamos em sucessivas crises com uma incompatibilidade. Eu estive vendo o Fast Hill ao longo dessa semana passada, estive vendo vários documentários e várias crises ecológicas, institucionais, econômicas, financeiras, etc. Você vai vendo isso no mundo todo e você percebe que a gente tem hoje uma dicotomia entre uma complexidade demográfica e um modelo de liderança de organizações incompatíveis. Você não consegue mais tomar decisões diante dessa complexidade no modelo que a gente tem hoje. Porque o modelo que a gente tem não foi construído para sete bilhões. A cidade do Rio de Janeiro, ela cresceu doze vezes, vinte vezes. O modelo que a gente tem na cidade hoje, de organização da prefeitura, não foi montado em uma cidade de milhões de pessoas. Isso é tão cristalino a gente falar disso. Como é que uma cidade que cresce tanto vai eliminar a possibilidade da participação do cidadão? Então o que a gente está fazendo aqui é, começando a problematizar isso dentro do plano, começando a trabalhar com uma preparação interna, é uma espécie assim, a gente está fazendo uma coisa que o Brasil não faz. Normalmente o Brasil não faz o que a gente está fazendo. Nós estamos falando, fazendo uma coisa profilática. É raro que vai acontecer isso. Normalmente a gente faz assim, a crise vem e depois você vai tomar uma atitude. Aqui a gente está fazendo uma coisa profilática. O que é que é? Nós estamos preparando o servidor da IPLAN para quando começar a explodir, como já está começando as demandas de colaboração e participação, as pessoas terem capacidade dessas demandas virem. E outra coisa, você poder sugerir a demanda e ser mais um agente produtor dessa demanda. Então esse é o projeto que a gente está construindo, quer dizer, é um laboratório que visa uma preparação dos servidores, que a gente está fazendo ele internamente e vai fazer ele na perspectiva de desdobrar isso para frente. Então eu me sinto assim, eu estava ouvindo um filósofo na internet, e ele diz que existe uma coisa, o conceito de felicidade é quando você trabalha e não sente que está trabalhando. Então eu me sinto assim nesse projeto. Eu estou aqui e para mim isso faz parte de todo um trabalho e de todo um conceito de você construir uma nova forma de trabalhar, uma nova forma de fazer. Então é uma coisa que me dá muito orgulho de estar aqui, com os meus alunos, com os futuros alunos, com a perspectiva que a gente tem. Então realmente estar fazendo isso, para mim é uma coisa muito legal, quero agradecer a oportunidade, quero agradecer aos alunos todos, o carinho que as pessoas têm, tudo. Eu quando venho para cá, me sinto quase como se fossem meus primos. Eu falo assim, poxa, agora eu vou lá ver meus primos, pessoal que já sabe o que a gente está falando, já não me sinto solitário ali sozinho, pensando e tal. A gente aqui vem, troca conversa, as pessoas já estão sabendo, as mudanças, o que está acontecendo. Então é assim que eu me sinto. Então a gente vai fazer aqui duas apresentações. A turma avançada, que é a turma que já tem aí 128 horas de trabalho, que está hoje completando 128 horas, vai apresentar o que a gente chama de pedra fundamental do laboratório. Porque a gente fica falando, laboratório, laboratório, o que é esse laboratório? O que objetivamente é esse laboratório? Qual é o objetivo desse laboratório? Então, o trabalho da turma avançada foi criar uma versão 1.0 do que seria esse laboratório, vai se apresentar, e a turma básica vai apresentar uma coisa que a turma avançada já tinha feito na semana, ano passado, que é um detalhamento de um projeto interno de treinamento. que seria como a gente poderia fazer o acompanhamento dos treinamentos, como a gente poderia aproveitar o conhecimento das pessoas de forma participativa para melhorar o treinamento e eles vão apresentar esses dois projetos. Então eu vou falar muito, quem vai assumir aqui é Bruno. Bom, a gente parte de transformar o conhecimento em ação, é a tentativa. Inovação, acho que é isso. Para isso, a gente pensou um pouco como é que se daria isso. como a ideia desde o começo é usar a colaboração e os robôs e os apicultores, que a gente chamou, acho que já tem outro termo, para conseguir resultado disso. Mas é fundamental a gente entender também que não é só essa parte que já é bastante complexa, mas aquilo que a gente está ofertando é ter um resultado prático. Ou seja, o cidadão que está acessando alguma coisa, está colaborando, que está participando, se ele não tem um retorno, é frustrante, é pior do que não ter. Então a proposta de mudar a gestão, de você conseguir ter a participação do cidadão, de você conseguir que todos ajam em conjunto, também parte da gente estar preparado para receber toda essa demanda que vai surgir do que vai ser feito. Eu acho que o Nepomuceno já falou de complexidade demográfica, a gente saiu de um bilhão para sete bilhões, não é? E o que vai possibilitar um pouco isso é essa gestão, a colaboração e os robôs que vão estar... O que é robô? O robô pode ser o GPS, o robô pode ser um programa rodando pela internet, enfim, componentes não humanos que estão separando, informando, trazendo dados que são fundamentais porque a gente está... Bom, o laboratório para funcionar, ele tem como objetivo difundir essa ideia de você poder trazer a população para contribuir com o que a gente pretende com os propósitos da prefeitura e os propósitos da prefeitura de certa forma serem os propósitos da população, estar uma coisa mais unida e a gente tem que estar pronto para isso. Bom, os objetivos do laboratório são esses, apresentar, detalhar e desenvolver os conceitos teóricos e filosóficos do novo cenário digital com a chegada das mídias e redes sociais. Acho que por si só já explica, né? Apresentar, incentivar e detalhar o potencial das plataformas colaborativas são os robôs, os colaboradores e os gestores e seu uso mais eficaz. Divulgar a metodologia do Link, o nome é proposital, laboratório de inovação e PlanRI na implantação de projetos colaborativos digitais através de pilotos e laboratórios estimulando seu uso. Incentivo na criação de laboratórios de inovações colaborativas digitais nas organizações municipais da cidade do Rio de Janeiro e apoio tecnológico quando necessário. Estimular essa forma de pensar, essa forma de agir que vai permitir que a gente atenda muito mais a população do que a gente atende hoje. Ou seja, a gente não consegue ter um milhão de fiscais na rua, mas também não estamos falando em fiscais do Sarney, de ir para o supermercado com papelzinho e ter como nada de resultado. A gente está falando de uma coisa mais eficaz, mais eficiente. Alguma coisa que o robô e o fiscal juntos, ou seja, no caso do ônibus que foi o projeto proposto, é que você com o GPS transmitindo para a gente, a gente controle velocidade, trajetória de ônibus, que a pessoa que está parada no ponto possa reportar que o ônibus não parou, que uma série de críticas a um determinado do ônibus possa ser levada como verdadeira, possa ter confiabilidade, que isso resulte não na punição, a fiscalização não só no sentido de punir, mas a fiscalização também no sentido proativo de resolver problemas, até de auxiliar as empresas na solução dos problemas que talvez ela não saiba como resolver. Tem porque não sabe como resolver. Bom, laboratório é constituído por uma rede informal de servidores da IplanRio e outros órgãos capacitados para atender as demandas de inovação colaborativa digital, vinculado diretamente à presidência da IplanRio com equipe executiva dedicada que possa acionar conforme demanda os demais membros através de sistema próprio consenso para debate de ideias. Eu não sei se todo mundo já conhece consenso é um sistema desenvolvido pelo Luiz que tem um tanto dentro da ideia da gente de colaboração e que auxilia um pouco essa discussão sem que precise estar todo mundo no mesmo tempo presente disponível para uma reunião e que a gente possa ter dedicação de pelo menos 10% do tempo em projetos oriundos ou destinados ao laboratório. o ponto focal do laboratório quem você chama a quem você se dirige no momento seria um rodízio entre os membros para não sobrecarregar muito uma pessoa só em tempo integral mas todos os primeiros passos para conseguir o intento seria a criação incentivo de material de divulgação do serviço para a Iplan Rio ciclo de palestra blog para publicação de documento e projetos colaborativos digitais na Iplan Rio está falando mais de uma mudança cultural então essa mudança cultural ela ela é sempre as pessoas tem resistência a essa mudança cultural é parte da nossa resiliência de você começa a adaptar mas você tem uma tendência a voltar para aquilo que você já conhece para a segurança então essa mudança cultural ela é longa ela é demorada e ela dói vai doer um tanto para muita gente mas no final é boa a gente espera certeza do futuro eu não tenho alguém tem? as demandas para isso é de capacitação domínio de linguagens de programação que permitam o desenvolvimento de aplicativos em celulares e de plataformas colaborativas e mais turmas de formação básica e avançada de colaboração em redes sociais e tecnológicas a gente precisa de infraestrutura servidores ferramentas tudo que a gente já usa para outras aplicações enfim são tecnologias um pouco distintas mas é o que a gente sempre precisa na nossa área isso mais diferente parcerias estratégicas a capacitação na prefeitura através da fundação João Goulart não é novo também desenvolvimento e acompanhamento de projeto nas secretarias isso é casa civil enfim a gente está de baixo também e aí começa até agora a gente estudou a gente imaginou supôs vislumbrou um futuro imagina uma solução mas a hora de começar a se atrever e fazer é agora faltou alguma coisa? obrigado a gente uma multe Studou muito pequena é muito uma hã Vocês querem sentar? Não sei, eu vou falar daqui de baixo. Você criou bem bem daqui? Eu vou. Então que bom que eu ia conseguir ficar igual o Bruno ali atrás daquela cajinha. Porque eu sou um pouco mais agitada que ele, né Bruno? A nossa turma é a segunda turma do projeto. E o nosso trabalho é praticamente um complemento do que o Bruno falou aqui. Nós tivemos muita, no início do curso, estávamos muito ansiosos por fazer. E o Unipo mostrou pra gente a importância da filosofia virantes, do porquê que a gente estava fazendo. E aí ele foi muito feliz quando ele conseguiu trazer pra gente a importância dessa base. Que não ia adiantar fazer somente, mas que a gente precisava conhecer bem e entender bem o porquê que a gente estava propondo essas mudanças. E ter certeza de que elas iriam, estavam no momento oportuno pra sociedade, pra prefeitura, pra todos nós. Então, é a formatura da segunda turma. Pode passar. O resumo da filosofia do Unipo pra gente foi esse, né? Observar o modelo de gestão das formigas. Elas se comunicam em rede, essencialmente, né? E elas deixam rastros. E assim elas conseguem gerenciar um número enorme de membros nessa sociedade, que é o formigueiro. E fazer isso de uma forma harmoniosa, com que todo mundo se comunique. E você consiga ter o mínimo de perdas pelo caminho, né? Então, a gente seguiu esse modelo das formigas, pra pensar, e de toda a filosofia que fala da classificação, do deixar os rastros pro companheiro que vai vir em seguida. A gente seguiu todo esse modelo e todo esse paradigma, pra poder pensar numa solução de gestão de capacitação, com essa abordagem colaborativa, que já tinha sido alguma coisa, também era uma das propostas deixadas pela primeira turma. E a gente achou que também seria interessante a gente dar continuidade, né? O que havia sido iniciado, mais ou menos, por eles, né? Pode passar. Então, essa solução, ela é baseada numa plataforma colaborativa digital, para a gestão do processo formal, processo de capacitação, e também de conteúdos formais e informais para a capacitação das pessoas. A gente pensou na concepção dessa... A gente vai falar um pouquinho mais desses conteúdos, mais pra frente, eu não vou antecipar muito agora. Mas a gente está pensando, tanto no processo formal, de treinamentos formais, quanto no processo informal, que acontece muitas vezes, sem a gente ver, que é sentar do lado do companheiro para pegar uma dica, para saber como funciona um sistema, uma ferramenta, enfim, a gente está pensando nisso também. E nas novas possibilidades que a gente tem com os cursos que a gente vê também na internet, feitos por vídeo, enfim, a gente vai desenvolver um pouquinho isso mais pra frente. Então, a ideia é a concepção, o desenvolvimento, a fazer essa plataforma, implantar e treinar as pessoas para que elas possam usar essa nova plataforma. Quem é beneficiado? Diretamente, a PCRJ, que tem um processo de capacitação, que precisa ser gerido também de uma nova forma, né? E os servidores, que são as pessoas que fazem os cursos, né? Indiretamente, o cidadão, porque às vezes a demora que a gente tem em preparar um servidor para atender uma nova demanda dele, o próprio cidadão, ele sai prejudicado. Então, a ideia é que ele seja melhor servido, com melhores ferramentas, com ferramentas mais atuais, né? Que o servidor esteja preparado, melhor preparado e qualificado para fazer esse atendimento, para fazer essa dinâmica com o cidadão também. Então, indiretamente, ele também será beneficiado por um bom quadro, um quadro bem formado, um quadro bem treinado dentro da prefeitura como um todo. A gente pensou num piloto, que também é a estratégia que o laboratório vem adotando, não é chegar e mudar tudo, porque não dá para a gente inserir uma nova cultura, como o Bruno falou, é uma coisa lenta, é uma coisa que exige tempo, exige paciência, exige treinamentos, exige conversas e muita coisa. Então, a gente pensou num piloto na Iplan Rio, e por uma coisa muito especial também. Como é que a gente vai vender colaboração? Como é que a gente vai trabalhar a colaboração com o outro, se a gente não exercitar? Se a gente não mostrar para o outro também como é que faz, como é que funciona, como é que a coisa acontece? Então, a gente pensou nesse piloto ser feito na Iplan Rio, e depois, de órgão a órgão, a gente ir mudando essa cultura e ampliando a plataforma para outros cursos, outros processos de gestão, de capacitação que a prefeitura já tem. Eu vou passar para o Claudio e a gente vai falar um pouquinho agora das características dessa plataforma. Bom, como mais ou menos funcionaria essa plataforma que a gente está sugerindo? Algumas características que elas teriam seriam catálogos de cursos sugeridos, obrigatórios, os cursos previstos também. Como seriam, assim, cursos obrigatórios? Eu, por exemplo, sou da equipe de desenho de serviço. Para um analista trabalhar nessa equipe, ele tem que ter uma noção, pelo menos, sobre IT, um pouquinho de gestão, essa coisa toda assim. Não adianta pegar uma pessoa que estava trabalhando em infra e simplesmente colocar ele lá e falar, olha, agora a bola é tua. Então, para chegar a um analista de desenho de serviço, teria alguns cursos que seriam obrigatórios, vamos dizer assim, para desenvolvimento dele. A avaliação dos cursos realizados também é algo assim. As turmas que o pessoal que já estudou, já fez o curso e tal, o pessoal falaria sobre a Imenta, o instrutor, fornecedor, algo que é bom ou ruim, sei lá. Cada um faz a sua avaliação. E essa avaliação é compartilhada para o pessoal que vai olhar a plataforma e ver o que já foi realizado. Então, aquele curso que a gente já fez, é um lugar muito bom, lá tem uma infra muito legal, o instrutor também é ótimo, e assim por diante. Também tem a integração do sistema junto com os relatórios que seriam utilizados pela GAP. Então, nós temos duas partes. A gente teria a parte de gestão, onde o pessoal trabalharia nele, e a parte de todo mundo, onde pode ver toda essa gama de cursos que já foram realizados, cursos previstos e tal. E uma coisa que é muito interessante também, que seria o uso intensivo dos recursos de colaboração. Como seria isso? Uma pessoa que já fez o curso, ela pode comentar sobre ele, e se alguém viu aquele comentário, essa foi uma dica interessante. E vai lá e dá um curtir, ou comenta também, coisas do tipo, dá avaliação em estrelinhas, vamos dizer assim, e você pode compartilhar, curtir. E tem o que a Raquel iniciou, falando sobre rastros, o rastro das formiguinhas, que seria o quê? Se você faz uma avaliação boa, você sabe que, bom, esse é o caminho, vamos continuar por ele. Agora, se sua avaliação que você fez não é uma coisa tão legal, podemos ver o que pode ser corrigido, ou até mesmo a infraestrutura de um curso, ela não vale a pena, não está legal. Então, olha, gente, a gente já sabe que esse curso aqui, todas as vezes, o pessoal está indo lá, não está legal, acho melhor descartar. E aí, então, tomar as devidas providências, né? André? André, vai falar um pouquinho mais sobre a nossa plataforma? A continuidade que ele falou, quando a gente faz um curso, muitas informações, elas ficam meio perdidas, a gente não sabe onde resgatar aquela informação. Tanto como ele falou de avaliação, como outras informações importantes. Uma que a gente considerou foram as informações corporativas, que são financeiras, históricas de curso. Essas informações que teriam abertas somente para o gestor, que teriam tão abertas para todo mundo ver. porque são informações que a gente acha que sejam importantes. Os dados do perfil da pessoa, em formato de currículo látis, para visualizar todas aquelas cursos que foram feitos pelo profissional, para, de repente, alocar em algum setor que esteja precisando, mais ou menos, daquela informação, daquela formação, daquele curso. E, além disso, não somente cursos voltados para informatos, mas também informais, dicas, incluídas para os servidores. Em que formato? Formato de áudio, formato de texto, em vídeo. Que a pessoa possa, de repente, compartilhar aquele curso. Se ela gostou daquele curso, ela compartilha com outra pessoa. Se a pessoa gostou ou não, ela vai ter contato com aquelas informações. Os cursos podem ser incluídos na plataforma pelos próprios fornecedores, pelas empresas, ou também pelos usuários da plataforma. Eu posso indicar, como usuário, um curso. O material didático dos cursos realizados pode ser inserido pelos usuários que fizeram o curso, ou também, se você não fez um curso que estava na grade, mas fez um curso fora, conhece um curso fora, e tem algum material, você pode disponibilizar também esse material na plataforma e comentar, avaliar o próprio material. E os usuários da plataforma podem procurar, fazer busca, em cima de... Às vezes, ele não tem tempo para fazer o curso, então ele pode, em cima do material todo que já está cadastrado, ele acessa, vê os comentários, vê as avaliações e tenta se capacitar também sem fazer o treinamento. E o terceiro, informações de quem fez e quem ainda não fez o curso consideradas obrigatórias. Os gestores, os gerentores e gerentes podem indicar para os profissionais uma grade de curso, os próprios usuários também podem indicar uma grade de curso que ele queira fazer, e você pode entrar e a qualquer momento você vê o andamento, como é que está da sua equipe, quem está fazendo, quem não está fazendo o curso. E você também, o usuário, você vê os cursos que você programou e quais que ainda estão faltando para você ter um monitoramento da capacitação durante o período. É abrir um caminho para a gestão real da capacitação dos servidores. Como é que está no geral, como é que está a minha necessidade de capacitar, quem eu já atingi, quem eu não atingi, para quem é que falta muito o curso obrigatório, para quem é que está com essa demanda em fracasso. Então, é ajudar na governança do grupo maior. É, o monitoramento da capacitação. Toda essa plataforma colaborativa não seria eficiente se não fosse transparente. Ela vai trazer a transparência aos usuários, a todos os registros, a busca, lógico, de acordo com o perfil, algumas informações ficam amarradas ao perfil, mas normalmente essa transparência vai trazer a utilização, a colaboração entre os sistemas. Bem, de um modo geral, os benefícios esperados com essa plataforma e, primeiramente, melhoria de custo-benefício dos cursos realizados, onde, seguindo o princípio do rastro, a pessoa tem uma noção do que já foi realizado e, caso ela tenha interesse, ela possa, enfim, se beneficiar do material, enfim, do curso. Mais rapidez na identificação de fornecedores problemáticos, por exemplo, a eficácia na identificação de cursos necessários para cada perfil, como, por exemplo, o Claudio falou, um analista de desenho, um curso, um conhecimento fundamental de IT, é um curso que traça o perfil desse profissional. Então, caso a pessoa queira, ela pode procurar montar o seu perfil profissional para alcançar, enfim, fazer parte de uma equipe. facilitar a escolha na divulgação dos cursos, por exemplo, a Carla é de uma outra equipe, de uma outra diretoria, mas ela fez um curso, eu vejo o perfil dela, o curso que ela fez, caso me interesse, eu posso buscar informações a partir do perfil dela, com o mesmo princípio da colaboração em rede, hoje que a gente usa muito, como o caso do Facebook. A redução da digitação de dados obrigatórios pela GAP, ou então formulários que a gente tem que preencher, por exemplo, a Bárbara me perguntando, já assinou o termo de compromisso, responsabilidade, isso poderia ser feito digitalmente. Enfim, repassar as experiências através de dicas, cursos informais, por exemplo, uma coisa muito legal que nós absorvemos na aula de inovação é a questão filosófica, que não é um curso formal, mas ele auxilia muito no desenvolvimento e na capacitação de um servidor. Então, colocar lá esses cursos informais. E isso traz uma maior interação, de colaboração entre servidores, onde as pessoas começam a trocar mesmo a informação. Hoje, o que a gente vê são pessoas que estão do nosso lado e a gente não sabe muitas vezes que elas vão participar de uma turma de um curso que a gente está fazendo. Então, esses aqui, de um modo geral, é o que a gente espera com essa plataforma. A gente desenhou um protótipo, uma ideia, só para a gente poder ver, porque a gente fala, fala, fala aqui e é difícil visualizar. A gente fala nas estrelinhas, fala no rastro, fala na avaliação. O conteúdo... Bom, primeiro eu vou pedir para vocês abstraírem um pouquinho que o conteúdo aqui está imaginário, não é nada... é mais para a gente ter uma ideia. Então, aquela moça ali em cima sou eu, o perfil, né? E embaixo, onde estão as atividades, estão as minhas ações em relação a treinamento, que podem ser trazidas por um robô, um algoritmo que identifique, de acordo com os meus movimentos, dentro das listas de presença que são feitas nos eventos e vai alimentando essas ações. Então, a gente lembrou ali de colocar os fóruns que já foram feitos alguns pela DTE, a gente já lembrou ali de colocar congressos, palestras, cestas tecnológicas. Então, a sua participação nesses eventos vai sendo computada e apresentada no seu perfil, né? Dos cursos obrigatórios, quantos que ainda faltam ser realizados para a minha atividade, cursos facultativos que eu tenha feito, né? A ideia é que a gente tenha um aproveitamento, que a gente diminua aquela questão de fazer um curso e não aproveitar para nada. Ou fazer um curso e não não ser alguma coisa que seria da minha equipe ou do meu perfil. É alguma coisa feita porque tem que preencher uma turma, tem que fechar, tem que fazer. Então, a ideia é que essa gestão possa ser de um a um, mas tranquila e fácil para você ver o todo, né? E a gente escolheu ali botar um curso. Esses cursos, eles podem ser, como a gente já falou, indicados pelo servidor. O fornecedor pode entrar na plataforma e sugerir um curso lá para um determinado perfil. E a gente teria automaticamente alguma maneira de preencher as turmas, de estar apresentando o que está disponível para as próprias pessoas irem preenchendo o seu interesse de acordo com os seus perfis e fechar esses treinamentos previstos ou essas possibilidades. Vou pedir para a gente abstrair um pouquinho nesse momento da parte mais técnica, da parte mais operacional de contratação, não é o que a gente está, que a gente focou nesse momento, então a gente colocou ali um exemplo de um curso de Java lá da Caelo e ali embaixo as estrelinhas que já são um resumo desse curso. então elas são, seria a avaliação no geral para esse curso em forma de estrela. E ali os comentários da Raquel, o que eu postei sobre o curso, o que eu achei bom, mas que falar sobre aquele assunto ali que daria uma ideia melhor. E aí a gente fez uma outra tela que também é um exemplo que seriam pessoas comentando. Aquele ali é o Luiz, o outro ali é o Edson Moreira que chegou aí, a Andréia, e são comentários fictícios, tá gente? Nenhum deles falou nada disso que está aí, pode ficar tranquilo. Então ali seria os comentários de cada um. Então a Andréia, lembrando ali no post dela que um profissional tem um material importante sobre esse padrão. E aí a Andréia ali poderia indicar um vídeo da própria plataforma aonde o Terson ou uma outra pessoa que seja da equipe Java publicou algum vídeo interessante sobre o padrão, sobre o curso, sobre uma dica. Ela poderia também, alguém ali indicou o livro, o Edson Moreira indicou o livro ali que o Mepo escreveu sobre Java. e aí o Edson está indicando que aquele livro ali está disponível ou na plataforma ou no livro fisicamente também. Então ele está recomendando que daquele assunto, se alguém quiser aprofundar, que vá buscar esse livro, essa literatura. E assim, por comentários e por classificações, você vai criando esse rastro em torno do curso ou do tema que a gente está trabalhando ali. E o último que a gente prototipou, essas telas, o pessoal da primeira turma falou no consenso que é a rede que o Luiz está trabalhando. A gente usou um pouco o desenho do consenso, buscou as telas do consenso para poder fazer esse protótipo. E ali seria a parte de busca, porque você poderia ver nos comentários ou você intencionalmente a Edjane entrou lá na plataforma e ela intencionalmente quer ver o material que existe publicado sobre um assunto. Então ela vai lá nas buscas e ela quer ver o que tem sobre aquele assunto, aquele tema. Então ela pode ver o que a comunidade está dizendo, ela pode ver documentos, padrões, documentos técnicos sobre aquilo ali, ela pode ver vídeos, se ela quiser, sobre aquele tema. e ali embaixo ele vai trazer o material que ele encontrou sobre aquele tema. Extrapolando aí, a gente pode ter o material que está dentro de um wiki, a gente pode ter o material que, enfim, material técnico mesmo, processos desenhados que possam estar publicados aí, tudo isso que possa facilitar a chegada do servidor ao conhecimento que ele precisa ter, que ele está buscando, que ele está procurando. então a ideia que a gente teve é essa e é isso, né? E agora é a Jaqueline. E que não é uma coisa fácil de ser colocada como a Jaqueline vai falar. Bem, a resistência cultural, nós somos seres humanos e todos nós temos as nossas resistências. A grande maioria das pessoas, elas lidam com uma situação como se fossem pequenos feudos. Aquele é meu feudo, então quando alguém resolve mudar algo que ali já é feito e funciona, já existe a resistência. Fora que o servidor, ele já fala assim, mais um papel para preencher. Para quê? Por quê? O que que isso vai me ajudar num processo futuro? então mudar, sair da zona de conforto e vamos lá para a zona de esforço e trazer o que isso beneficia cada um é algo muito difícil, ainda mais no meio político que nós vivemos, em que hoje nós temos um prefeito, amanhã nós temos um outro prefeito. E esse prefeito pode ter uma mudança de cabeça, não, para mim nada disso funciona. Então como é que eu vou vender isso? aí você faz todo o esforço, todo o servidor trabalha a zona de esforço dele para chegar daqui a 2016, olha, o novo prefeito não quer isso. Então, aí você se sente desmotivado por conta dessa residência que nós vivemos numa empresa pública. mas a diferença do nosso nossa ideia é de que colaborando com o outro, botando aquilo que tem que ser bom. Olha só, não, isso foi muito bom. Se para você foi bom, pode ser para o outro lado do setor que foi bom. se a empresa não pagar e isso for algo para você pessoal, uma coisa importante, você pode ir lá e fazer o seu curso, porque aquilo agrega você, agrega a sua forma de pensar, o seu trabalho, porque hoje você está na embalagem, amanhã você pode estar na Casa Civil, ou pode estar no governo do Estado, pode estar em uma empresa privada. Então, a mudança cultural é algo muito difícil, mas que a gente, como o Reco fala, somos uma tropa de elite e não desistimos nunca. Vamos colocar isso de uma forma adequada para que o servidor ele compre a ideia, que ele goste, que aquilo faça parte da sua rotina, que não seja o papel, que seja o processo. É essa a diferença, porque não vai ser mais um relatório que eu vou ter que escrever sobre o que eu achei do curso. Vai ser o relatório que eu vou dizer assim, gente, vale a pena, vamos lá. Vai trazer uma mudança. E essa linguagem e essa complexidade, porque não estamos lidando somente com o servidor, e sim com o ser humano, com toda a sua complexidade. Então, é algo mais profundo, mas muito importante. A gente lembrou também, ela falou da questão da linguagem enquanto a gente se aproximar para mudar para a questão da plataforma colaborativa, e a gente falou também da complexidade de desenvolvimento desse tipo de plataforma. Todo mundo aqui tem Facebook? Todo mundo? Alguém é obrigado a entrar no Facebook para fazer alguma coisa? A gente entra porque gosta, porque quer olhar o que está lá. A nossa ideia é que quando a gente olha a primeira vez, e até foi uma dúvida da nossa sala de aula, como a gente já preenche relatório, vai preencher plataforma também, será que isso não é muita? A ideia é a substituição de processo, e que o processo obrigatório de responder ao que é formal seja feito de uma forma agradável, seja feito de uma forma colaborativa, e seja feita de uma forma onde outros possam aproveitar o que os outros fizeram, e que a gente consiga, não é que a plataforma ela não seria obrigatória, a gente discutiu isso na sala, seria sim um processo formal e obrigatório, mas ela está cheia de espaço e ela está aberta a diversas possibilidades de colaboração, possibilidades de coisas dinâmicas, de coisas boas, e que as pessoas queiram estar ali não porque é obrigatório registrar a participação, mas porque é o meu papel na colaboração para a IPLAN como um todo, então a ideia é que isso seja alguma coisa boa, agradável, e que substitua sim o processo formal pela plataforma que é a colaborativa, que não deixa de ser um processo, não deixa de ser uma forma de trabalho, né, colaborativa, diferente, alegre, cheia de tecnologia, novidades, sim, mas um processo real e formal que a gente tem condição de mudar e de fazer, então essa foi a nossa proposta, foi a nossa primeira ideia, né, até onde a gente conseguiu desenvolver, são muitos desafios políticos, são muitos desafios tecnológicos para implementar, são muitos desafios organizacionais para implementar um projeto desse, mas a gente acredita que seria alguma coisa muito positiva para o quadro e posteriormente para a prefeitura, da gente aproveitar ainda muito mais quando estiver falando de todos os servidores públicos, né, seria ainda um grupo, uma possibilidade de colaboração maior ainda, né, então essa é a nossa ideia, obrigada a vocês pela atenção e se tiverem alguma dúvida a gente está à disposição. Vou embaralhar isso aqui. Oi? Pô, posso falar? Claro. Como vocês falaram no início, né, que nós éramos as gestoras de trabalho para vocês, eu vou dizer, tenho certeza que a Bárbara também está sentindo a mesma coisa, que a gente tem uma afinidade muito grande, mas eu estou louca, tá, quero agradecer e dizer que ela já se assinou aqui para mim que já tem uma reunião marcada com vocês para tocar isso para frente. E isso é show de bola. Tá bom? Obrigadão. Acho que agora valeu cada vez mais a pena, hein? Vai lá, vai lá. Olha só, eu vou fazer aqui agora a entrega dos certificados, pedir para o pessoal fazer o depoimento breve de como foi o curso para cada um. Aí como é colaborativo e participativo, eu só botei aqui o primeiro, aí o primeiro pega o seu certificado que eu vou entregar e entrega para o outro e aí o outro vai falando eu embaralhei aqui porque eu acho que já não tem mais duas turmas, tem um laboratório que está se formando, agora vamos receber a terceira turma e a gente então vai construindo esse processo. então, Anis, você ficou aqui como a nossa... está embaralhado, para fazer o quê? depois você pega aqui e vai chamando. Obrigada. Agora você... vai falando agora. bem, o curso Recu é super inspirador e ele trouxe essa questão filosófica sobre como a gente se coloca como ser humano dentro de uma sociedade. Então, acho que é muito importante ter essa visão se colocar no lugar de cidadão. Acho que isso que ele trouxe é muito forte para mim. Muito grato. Obrigada. Rita. Rita de casa. Não, Rita das férias. As férias. Raquel. Eu fiquei muito feliz de participar dessa segunda turma e acho que foi uma... uma mudança de pensamento muito grande que me importou sobre a gente. Eu recomendo o Forte Red Curve. Botaria cinco estrelinhas lá para ele. Passa no caso. Eu vou te ver. Eu vou te ver. E quero dizer para vocês que o Nepom me convenceu que as corrigas vão invadir a prefeitura. Estou convencida. O próximo é... Robert Wagner Moura de Carvalho. Boura. Boura. Não, Boura. Eu só não quero que o pessoal de Parques e de Jardins venha com um monte de incendieira para matar as fornegras. É, você está no lugar errado com as fornegras. Eu sei com o céu. Bem, eu sou... Eu diria que eu tenho o privilégio de ter participado da primeira turma. A gente está vendo em que o projeto continua e que temos aqui. Eu já sei que tem uma pessoa da terceira turma e que é realmente uma experiência bem gratificante. no início eu me sentia um maluco perdido com aquele conhecimento com as informações. Depois eu vi que as crises estão aumentando. Então eu espero que um dia seja a minoria no início do processo. Realmente a coisa é meio difícil às vezes de explicar, né? A gente passou horas, cinco dias sendo massageado o nosso cérebro, sendo modificado para conseguir ter essa visão diferente. e sei que cada um quando volta para o seu setor, para o seu departamento, vê uma pedreira que vai ter que trabalhar muito. Mas com essa ideia nova de a gente conseguir levar essa ideia do laboratório para os anos 70 e de divulgar o serviço é uma coisa legal. Eu estou torcendo para que a gente consiga isso e que esses novos... Se as ideias que foram fugindo durante o curso, como por exemplo essa parte da liberação do Estado pela Prefeitura que está ligando o presidente e isso possa ser levado para a sociedade inteira para ajudar o contribuinte e ajudar os funcionários da Prefeitura como um todo. Com você eu só peço o agradecimento por ser dado, deixar o Caio Miguel da sua mesa no meio de nós como três nos alimentando desse seu conhecimento. Eu estou comendo uma praça. Eu estou comendo uma praça. Alessandra, domingos. A palavra para você. Obrigada. Eu queria agradecer pela oportunidade de participar dessa turma e assim, é muito difícil falar no seu destino, mas assim, a oportunidade foi excelente. Ideias novas surgiram e a gente conseguiu dentro da turma perceber que realmente é possível mudar e às vezes com muito pouca coisa na verdade o interesse de cada um e as ideias que foram subindo de cada pessoa fizeram essa diferença e eu acredito que o laboratório e os outros estudos consigam realmente uma mudança eficaz muito honesto obrigado Paulo Roberto Aproveitando o João Roberto eu também me achava um maluco agora eu vejo que nós somos vários acho que foi bem melhor muito jeito para bater a coisa andar de outra forma Marcos Henrique sem beijinho eu queria agradecer a audiocomissão a oportunidade da parte e para mim também o melhor hoje eu não sou mais comunista sobre o ato eu sou comigo e realmente o curso é impactante eu busco uma outra visão uma outra mentalidade uma outra dimensão que é o futuro trabalhado no mundo passado muito difícil um dia para cá para que cuidar aos poucos essa realidade que tem que cuidar tem que ver e para essa dimensão da participação da base que é na demanda do movimento do senhor por a senhora Bruno eu gostei muito do curso quero agradecer a oportunidade de dizer que eu acho que o curso não foi estar sendo mas é como a gente está observando estudando um fenômeno que está acontecendo talvez pela segunda vez está sendo pela primeira vez mais profundamente estudado está todo mundo na expectativa de que aconteça o que a gente espera que vai acontecer então sobre esse aspecto eu acho que o curso está sendo espero que ele continue sendo durante muito tempo que a gente continue se divertindo com o estudo do que está acontecendo em torno da gente a realidade que a gente está vendo Jorge Augusto Gazeta primeiro graças a vocês quando foi a nossa curva pela oportunidade de se ensinar como ser tecnológico como é só ser racional que é feliz de poder estar vivendo um momento que só que é a mudança a mudança de pensamento de provar ou mostrar como maravilhoso é esse mundo que a gente está sendo que é o mundo João Antônio Guilherme agradecer como todos já falaram vai se tornar um pouco repetitivo não vamos fazer repetitivo sempre vamos fazer o diferente nessa estratégia o momento de fato é muito propício para a gente poder aplicar mudanças significativas cheguei em protesto na minha parte de falar mas eu acho que é muito importante a gente vender essa proposta de maneira forte que seria comparando banco hoje a gente sabe que entrou em greve a gente tem caixa eletrônica o cidadão se vira e resolve seus problemas lógico que não estamos falando disso aqui mas é uma ferramenta extremamente mútil quando a gente agrega esse valor as pessoas se tornam colaboradoras participativas fazer o projeto do modelo da prefeitura acho muito provável que dê certo as pessoas realmente querem muito a partir de agora já perceberem mudanças perceberem até mesmo vamos dizer assim essa proposta de avaliação de desempenho que é um momento da prefeitura acho que o momento é bastante propício para a gente realmente emplacar e levar realmente a sério acho que essa é o que é não ficar a gente tem a mão na massa que é muito técnico tem muita facilidade para a gente votar porque a ideia que tem mesmo e é forte eu acredito espero que todos acreditem também Jaqueline Lutra agradecer a Jaqueline fez uma ótima apresentação e queria agradecer aqui além da turma que colaborou que incentivou que contribuiu com a sua parcela ao Ricardo e a Ana Paula que foram os que contaram essa ideia primeiramente eu acho que a mudança se percebe hoje na conduta dessa gestão na conduta de querer mais do seu servidor não está mais preocupado somente com a qualificação técnica em si como essa pessoa eu acho que isso é muito difícil a gente ver em contato e esse trino aqui você Paula você você merece toda a nossa alegria de estar com você Geraldo Obrigado. 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 que aconteceu durante a nossa formação, houve muita entrega do coração de cada um. Eu acho que isso também se tornou esse curso tão especial, além do apoiador do Ricardo Pedro Paulo. Então é isso. Meu ponto. Bom, eu não considero privilegiado, eu acho que as informações adquiridas são de fundamental importância para entender o mundo que está vindo aí. Eu acho que esse curso abre borra para o seu indivíduo. Coloca a empresa em uma oposição de destaque. Porque o curso vem conhecendo que é o mundo e o futuro. Fico muito feliz de pessoas apenas terem se inscrito, terem sido escolhidos para fazer a nova turma. Estou muito empolgado por ter dito na empresa e no município também, porque eu acho que essas informações vão me dar uma maneira como o cidadão se relaciona com o governo e o vice-versa. E estou aí para contribuir quando for necessário e o que eu puder de mata a mão. Aplausos 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 Então, uma antecipação de um processo que, de repente, se torna em tudo isso. A contaminação, um grande prazer de todo o governo do Santos, é muito importante para a cidade contar o resto da prefeitura, e tentar o resto da cidade. Por exemplo, a visão colaborativa se torna a maneira que se relacionava a esse projeto do Estado. Obrigado. Obrigado. Agradecer pela idade, pelo perigo, pelo carinho com a gente. Agradecer a Ituan pela visão do meu elemento, pela sociedade que está atuando atualmente. E agradecer a todos os companheiros da turma. A partir de agora, são meus amigos. Obrigada. Aplausos 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 Elisabeth Couto Aplausos 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 de como essa discussão de inovação, de mudanças, era importante para a gente entender. E as coisas vão surgindo, né? A esperança da Prefeitura nos representar, né? Hoje a Prefeitura é uma diversidade de coisas, né? Vai de demandas salariais, como foi a greve dos professores, vai de prisão de fiscais, né? Essa Prefeitura não me representa. O que me representa é essa onde a gente pode estar interagindo e estar podendo agregar para o cidadão e para cada servidor. Então é nisso que a gente está apostando e a gente vai continuar. Eu acho que já está no sangue e pronto aí, né? Que a gente consiga cada vez mais ampliar essa rede. Eu acho que a gente hoje atua em rede e é fundamental a gente estar atuando assim e acho que as coisas ficam mais fáceis e mais fortes. Desculpe. Daniel. Beijinho, beijinho. A gente saiu bem na flora. Eu queria agradecer ao Meco, a empresa, o Meco, o Carro, o Pau, a Planizativa. Agradecer o carinho que ele tem com todos, né? Como ele disse, já é nosso primo, né? De todos aqui. Queria ratificar as palavras da Beth, que também é um sentimento de encantamento, né? Porque nós fomos da primeira turma, que estávamos descobrindo. E como foi legal assistir o pessoal da segunda turma, os nossos conhecimentos estão sendo sentimentados. A questão da colaboração está aí agora, né? Está em todos os jornais, está na mídia, né? E eu acho que tem tudo para dar certo. Fico feliz de poder estar fechando rastros aí. Estou sabendo que tem uns colegas aqui que vão participar da terceira turma básica. Alguns fizeram essa segunda turma. E eu estou muito contente, só quero deixar aqui o meu agradecimento e poder colaborar no que for preciso. Agradecer os companheiros pela troca de sempre, né? Cada encontro é um aprendizado, é uma coisa diferente que a gente não sabia. É uma discussão boa, um bom diálogo, que tem dado frutos. E é isso. Agradecer muito. Ao próximo, tá vendo? O Paulo Chagas não está. Antônio José de Mourinho e João Salves. Obrigado, Antônio. Bom, eu sou uma ONU, sabe? Eu vou agradecer à empresa e eu vou dar destaque à Cristina, que insistiu muito que ela fizesse. E eu discordo de alguns colegas que falaram de loucura, que eu estou maluco. Eu acho que, na verdade, é um quê de sanidade para perceber o poder do cidadão quando trabalha de forma colaborativa. Obrigado, Antônio. Obrigado, Antônio. Obrigado, Antônio. Foi uma referência ao nosso provocador e todos os colegas que foram ótimos. Foi ótimo. Obrigado. Andréia. Obrigado, Antônio. Obrigado. E aí, só tenho a agradecer, né? Então, foi a primeira vez, a primeira oportunidade, foi uma coisa muito boa, a gente começa a ver as coisas com outros olhos, né? E como a nossa amiga falou, cada vez que eu olho o processo agora na empresa, eu já penso de uma outra maneira, já penso como é que eu posso lidar nisso daí. E isso é importante que a gente consiga contar com a nossa vida. E o último é o André. O André é o André. Sempre é legal. E o mais engraçado é que uma das melhores aulas que teve foi justamente a que eu não fui. Mas como é que ela foi legal? Porque no dia seguinte, o Nepo pegou a aula que ele tinha gravado, voltou na plataforma lá no Facebook, e vai assistir um dia seguinte. É uma aula sensacional. E isso significa que funciona, a plataforma funciona, a cooperação funciona e tem que ir pra frente mesmo. Obrigado. 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 coisa com a lei, com a sociedade tal, que é uma rede, então, o uso tem um componente tecnológico, fazia todo sentido que a IPLAN, o servidor, o IPLAN fosse dentro da infraestrutura essa semente, porque isso aqui é uma plataforma digital, as pessoas aqui já têm uma vivência, uma formação, uma área digital, então, a gente pode fazer um pouco entender esse outro lado aí, na questão colaborativa, entendeu? Não me espanso que a gente consiga ter essa adesão que eu estou criando aqui, um servidor da casa, uma porta, porque a cultura da casa é uma cultura digital, e essa composição aqui é uma composição digital, uma plataforma digital. E aí, nós deslumbramos que a gravação desse grupo aqui, né, podia ser lançada essa semente. Eu não sei se nós já conseguimos trazer gente que não é da IPLAN. Acho que ainda não conseguimos trazer gente também. e o mais importante, desde que eu estou tendo, desde que eu consigo, eu também olhar para os problemas. e pensar que o problema é diferente. A ideia, quando a polícia não tem relação aqui, continua sendo, era tentar fazer com que as pessoas enxergassem o problema de uma maneira diferente. Jamais, mas lá quem enxergar não foi, pode ter uma mulher. Já é difícil fazer com que as pessoas enxerguem o problema de uma maneira diferente. porque assim, aquela coisa acostumada, sempre, vai do mesmo. Isso é o tradicional. importante, olha só. Vamos enxergar, isso é uma coisa diferente. Muita gente achou também, que quando a produção não podia fazer um churro, várias coisas dessas coisas, é um troço bem maluco, tem que acabar a empresa, sabe? Isso faz parte. Isso faz parte. Então, tem que achar essas coisas malucas também, essas coisas virando de tal, não tem mais sentido, e não tem nem mesmo. A gente sabe disso, é uma coisa assim, mas não é tão óbvio, né? Nós estamos organizando, para a sociedade, com muito mais eficiência, essa reflexão que o, como o senhor está trazendo aqui, e eu já pensar em que ele, eu tinha uma certa intenção por ele, mas eu não tinha conseguido juntar as testes do jeito que, que o, o senhor não juntou aí, nesse livro que ele, esse curso que está dando aqui. É uma questão de você incluir, mas não juntar as perguntas, você junta as perguntas, faz todo o sentido, faz todo o sentido. Ele começou dizendo isso, nós temos uma estrutura de sociedade com um bilhão de pessoas, e a gente segue visões, não dá. Não existe essa coisa, sabe? Por que não existe isso, é, porque o senhor, quem não resolve, não resolve. Se resolve mesmo, tudo aí não resolve. Muito problema que eu estou dizendo hoje, você pode ter certeza, porque nós não conseguimos, nós já temos um formato diferente, quer dizer, não conseguimos, mas já está nascendo, mas quando falou da infraestrutura, mas na sociedade, ela já está no meio. A sociedade está aí, você tem um pouco de uma certa dificuldade mesmo, mas a sociedade já está aí, já tem várias vezes, a gente tem visto com esse conceito, a sociedade em rede, e não é novo, já tem alguns anos, tem muitas publicações aí comentando essa discussão, sabe isso? O que nós estamos vendo hoje de acontecer é que esse mundo virtual está vindo para o mundo real. Mas só aconteceu, porque já estava em ele, já estava em ele. Na primeira turma, eu me lembro que alguém fez uma declaração aqui, e eu me lembro que como é que eu não vi esse vídeo? Essa pergunta é muito fácil, mas como é que eu não percebi? Eu sabia que essa coisa da UF 2.0, é uma coisa que ele tinha que olhar, entender o que era o policial, entender o que era o policial. A minha primeira reação foi, por exemplo, não é possível. Como é que funciona esse trabalho da colaboração? Depois da minha vez, funciona, funciona, mas as pessoas colaboram, e colaboram, mas não não é simplesmente nada do que a gente fala. Nós estamos acostumados a que as pessoas fazem aquilo que são pagas para fazer, não é verdade. Nós estamos recuperando o conceito da realidade na sociedade. De participação, é uma coisa totalmente nova. O que está acontecendo hoje, não é aqui, é no mundo inteiro. Tem o último livro aí do Castelo, que eu falo sobre ele, esse movimento todo mundo inteiro. Você vai ter lá tudo reto, não é tudo. Você vai ter lá tudo reto, não é tudo. Você vai ter lá tudo reto. Isso vai ter lá tudo reto. Isso se espalha pelo mundo. O que tem um livro queิam mais, de fora. Uma sociedade mais organizada, onde as informações são públicas. Não tem como dar informação. A vida tradicional, inclusive a minha, que ela é emissora, perdeu a impressão, não é problema. Então, nós estamos obrigados agora, a pegar os jornalistas corretos. Essa é a versão, acabou há isso, você faz as minhas sociais. Tem muitas informações com muito mais vendedores, muito mais detalhes do O que você tem na linha internacional ainda, tem lá o seu papel, tem, mas tem também uma coisa. Isso tem coisa, isso é uma coisa importante. E como o sindicato, as fontes, também tem até uma história de convocação, de manifestação. Acabou. A rede agora consegue efetivamente, não sei se até a gente sacou o Partido Grande, mas é exatamente esse conceito. A sociedade consegue agora se articular independente de estruturas. Então, quem falou aqui foi, conhecido com a solidariedade, não sei. Pura e simplesmente, porque você pode, ah, como isso aí não tem ainda, precisa evoluir para ter uma certa consequência, mas não tem. Então, eu vou atendido com isso também, é verdade, mas que está criada em base, uma situação em termos de organização das sociedades, organização do poder público, relação do poder público, de uma forma totalmente diferente, de uma forma transparente, com controle social e fitil, por aí, mas nós estamos vivendo, quando dizem que um processo, e nós queremos ser nesse nível de processo, tendo a prefeitura, uma certa, um certo aumento dessas formas, uma formação, então, nós estamos fazendo isso aqui, e, simplesmente, que nós queremos descobrir a filosofia do mundo, nós estamos fazendo isso aqui, porque nós queremos fazer, porque essa prefeitura melhore a sua apresentação de serviço para a sociedade. E, com isso, a gente precisa entender o que está acontecendo, quais são os instrumentos que a gente pode usar, na nossa área. A plataforma digital, não é isso? Digital para colaborativo. Nós podemos ficar fazendo o arde mesmo, o cliente perde o novo sistema tradicional, mas nós estamos mudando isso, estamos mudando. Estamos inventando coisas, nós estamos olhando para o mundo para fora, percebendo o que está acontecendo, e, por exemplo, olha só, tem que mudar isso, nós temos que trazer conceitos nobres, pensar em soluções nobres. Ah, eu tenho que fazer o mundo. Nós temos que fazer o sistema de arrecadação, o mundo vem, como é que fazemos o mundo fazer a partir desse conceito que está colocado aqui? É isso. É isso. Temos aí um... com outro anual, toda a educação da prefeitura, a saúde, como é que nós vamos fazer, usando uma plataforma de topografia como essa? Eu até acho. Isso aí vai ajudar o Estado a funcionar. O Estado é um mix. Estado diferente de Guilherme do Parque, só funciona com pressão do Estado. Não precisa. Você vai jogar no Estado pressão do Estado. O governo não funciona. Precisa ter a cidadania cobrando. Cobrando. Não vai fazer nada. Isso aqui não é área privada. Você vai na loja, ah, não gostou, está na B. Não é, não é assim. Você vai na loja, ah, e vai ficar na loja, ah, porque a escola é aquela e precisa de saúde é aquele ali. Ué, e como é que vai jogar o controle? Como é que vai jogar o controle? Só tem um jeito. E esse instrumento aqui vai provocar, se as soluções da prefeitura forem pensadas no meio, vai provocar uma tremenda pressão da sociedade em cima, em cima da prefeitura e não vai acontecer o governo. Uma vantagem adicional, transparência. Informações circulando de uma forma nunca antes circulando. Então, eu olho com isso tudo, vejo um pouco isso que eu estou dizendo aqui. Eu vejo uma mudança total. mas não estou tentando convencer ele outras parcerias que eu vou colocar aqui como importante, não estou tentando convencer ele. Mas não é uma coisa fácil também de convencer a enxergar, porque a pessoa que vai para enxergar isso aqui, para entender o potencial e demora um pouco. É mais fácil nesse grupo aqui. Porque é um grupo de sejato. Trata de um. É um grupo de sejato. Esse povo se entende, porque é um robô, ou se entende. Isso, com a maneira geral, não é fácil. Mas não tem problema. O nosso papel aqui é que tem esse tempo. Você vai, formiguinha, vai mudando, vai mudando, vai mudando, vai mudando. E eles estão no fundo. Já tem dois, vai começar a terceira. O que eu disse aqui, é a terceira mais avançada. Mais avançada. Então, veja bem, nós já temos uma raça crítica, para começar a ter uma certa influência dentro da própria planta. É o primeiro lugar que nós temos que ter uma certa influência, uma mudança, que nós temos que estar aqui. O primeiro lugar, é exatamente o território. Nós já temos aqui uma massa crítica, o que eu disse. Não é dessa função não. É uma segunda, porque nós sabemos, que isso aqui, só disse que eu conselho, já lançou o livro, que é um por cento, vai ter o livro circulando. Pode comprar, 40 reais. Pode comprar. Se comprar na internet, é mais barato, você sai. E pode só achar um, e ver se pode também. Então, veja bem, é a opção que lê, as coisas influenciais, são também o seguinte, nós chegamos daqui, e botamos, tanto a primeira, como a segunda, tem dúvida, é muito interessante, tanto essa, capacitação, e a questão do transporte, de avaliação do sistema de transporte, da cidade de Rio de Janeiro. Então, e aí foi colocada uma coisa aqui no Alguém Unido, que é o problema da capacitação, de determinadas, para permitir com que essas coisas, sempre a pessoa vem transformando. Então, isso aí é um comendo ao ar, direto, para a vaga, para a senhora, porque nós vamos fazer com que, isso aí se realiza na prática. Isso aí se realiza na prática. Então, o salvo, eu acho que já poderão dar esse salvo, de todo tipo, porque é uma massa crítica que nós temos aqui. porque isso vai nos ajudar no convencimento. Isso vai nos ajudar no convencimento. Nós precisamos convencer mais pessoas. Começamos, clientes já estão assim, mas isso aqui precisa ter milhares. Nós precisamos ter laboratório, tudo quanto a secretaria, vários laboratórios. Depois nós estamos falando em plano, uma situação da ordem aqui, dá para fazer os clientes no laboratório aqui na Avenida. Estou brincando, brincando, e vai ter que fazer. Isso vai ter que chegar lá, tem que influenciar até 500 mil laboratórios aqui. Laboratório que há. Grupo de pessoas que examam que soluções para a população a partir desse conceito de plataforma de impacto laborativo aqui. O entendimento que vocês estão tendo. Não é só isso, não é um problema técnico, o entendimento que está fazendo agora é o compromisso para saber se nós estamos realizando alguma coisa que tem uma implicação muito revolucionária junto à sociedade. e não é só por conta de prestação de serviço. Não é só por conta de prestação de serviço. Nós vamos dar instrumento para a população controlar o Estado. Isso aqui é importante. porque se não tiver instrumento que a população controlar, não é só por conta de prestação de serviço. ser uma garantia da continuidade e da melhoria dos processos e da prestação de serviço. Então, se isso não vai melhorar, porque, ah, mas como é que vamos melhorar isso aqui, eu tenho um sistema. Bem, isso aí faz parte, mas não se é bacia. A mulher vai sair, como é que fica? Nós temos que pensar nessa coisa mais permanente. E essa discussão aqui, sinceramente nisso, nós estamos fazendo uma proposição que tem um poder muito grande de mudar a forma que uma profissional trabalha. E nós conseguimos fazer essa essa proposição porque trabalharam em uma área de tecnologia, porque conseguimos um ponto que eu compondo que nos ajudou a organizar a organizar essa ideia. É por isso. Então, é um papel importante que o nosso grupo pode desempenhar aqui. Já desempenhou muitos papéis no passado. Foram importantes e nos temos que fazer o outro. Mas, para frente, o papel tem que ser esse olhar para o que eu mando. Esse olhar de inovação e esse olhar de construir essa plataforma e uma relação para a sua linguagem. A questão, né? O projeto de hoje até foi voltado para dentro dessa questão. O outro projeto foi voltado para fora. Qualquer problema que se apresente vai trabalhar para o programa com esse tipo de plataforma que está sendo colocado. É bom que você tenha sido para dentro e para fora que você mostra o potencial que você tem dessa plataforma. Então, dito isso, eu queria parabenizar todos, incentivar todos para continuarem com esse projeto. Nesse projeto nós temos que dar um ponto de coisa para oito de ver como é que vai, mas eu acho que eu tenho que começar a dedicar uma parte do tempo para pensar em que as pessoas a curva tem um negócio desse também. O Nino falou aí que 5% do tempo pode ser dedicado para a deatória e tal, para conversar a dificuldade que você não tem. O problema é a gente conversar com alguma coisa desse tipo para que a gente possa pensar em soluções novas utilizando essa plataforma. obviamente não tem todos dentro de gente sobrando mas não tem todo mundo sabe disso. Não é nenhuma novidade. Só que isso é só desafio, isso é só problema. Nós temos que encontrar soluções acho muito improvável e não consiga dedicar em tempo das pessoas que estão envolvidas nisso para poder pensar em soluções até para problemas que estão sendo colocados hoje para dar uma solução tradicional até com isso estamos produzindo vários problemas tem prioridade tem que atender aquela prioridade que eu tenho recursos para tudo eu acho que muitos desses assuntos que nós temos hoje para resolver estão provavelmente precisando de soluções tradicionais se botar uma discussão nessa aqui pode sair uma solução inovadora que não for para o espero que a gente consiga traduzir todo esse crescimento aí e verifício alguns que a gente possa como alguém já disse aqui o próprio cidadão que a gente paga essa festa toda através de seus pequenos e modésticos recursos mas paga lá um imposto que vem para cá para a gente fazer sustentar que essa prefeitura tem que procurar esse tipo de condição de uma estrutura desde o planejamento estratégico e as duas palavrinhas importantes para seguir inovação então a questão de manter essas palavras como uma coisa central daquela que é porque é olha o cliente mas olha com um olhar de inovador essas duas palavrinhas estão colocadas lá por isso para fazer isso tudo de colocação essa questão a gente não sabia do que fazer pelo governo agora agora nós tivéssemos a ver como caminhar dentro do é o que eu ia provar a gente fazer alguma coisa também mais tradicional depois de inovação coisa de atividade de pensagem já ia ajudar mas não uma proposta do tamanho dessa que veio eu não imaginava que tinha chegado no tamanho desse que tinha uma coisa então é uma proposta que eu acho que vai organizar a sua outra uma empresa e vai orgulhar também as pessoas que estão participando com essa ideia daquilo a planta tem hoje uma proposição que muda com o futuro que muda com o futuro que é a gente plataforma e plataforma e programação dito isso de novo agradecer ao nosso do centro mais essa turma ainda tem mais pelo menos dois não tem então tem um outro ano sempre a tá por aí o ano de neve é feio mas vamos ver se conseguir de novo ainda tem muito trabalho dois 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 três dois 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 Eu estava ficando assim, mas eu estava fazendo isso. Tá bom, então é isso. Eu queria dizer para você que precisar, então eu vou ir para ajudar. Eu espero que eu tenha iniciativa. Isso aqui é só, é a questão horizontal. Vamos esperar um tempo dentro. Esquece o prefeito está aqui e depois vai embora. O fundamental dessa história toda é que a gente produza essa articulação colaborativa das pessoas até que o INFO fez aqui. No consenso ali, exatamente para poder organizar em rede esse laboratório. Eu acho que é isso. Então daqui a pouco, mesmo nós aqui que temos a intenção, que estamos esperando para alguém de alguma coisa para eles. Temos que ter preocupação em relação a isso. Estamos respirando. No céu só cai chuva. Chuva. Mas tudo cai um avião também. Vai ficar chuva. Tem que correr atrás. Tem que correr atrás. Tem que correr atrás. Esse é um pensar importante também. Quando daqui a pouco vai formando um laboratório ou outro, tem 20, 30, 40 anos e vai ganhar dinheiro. Mas ele falou o quê? Vamos pra onde? Tá, tá na mão, tô com o mundo. Isso aqui não muda o que a gente falou há dois anos, muda o que o professor pegaram essa pela na mão e quiseram efetivamente comprometer e mudar a cultura da Casa do Norte. Não é que o decreto se muda. Se muda, através do processo de promesa, muda a iniciativa para a situação. Posso ter. Posso ter. O meu papel aqui, eu acho que é esse que foi algo que veio nesse passado. Levantar esse tema, acho que isso é um papel, ajudar no que eu puder, mas eu não consigo fazer a mudança. Tem uma chance que eu consiga abrir. Posso abrir um espaço que eu também estou fazendo. Esse é um papel. O cara exatamente é limitado. Ele não consegue chegar e fazer o que vocês que vivem agora podem fazer com esse instrumento à mão. E tem chance, se alguém acha que isso vai resolver, porque a gente já viu assim, esquece e não pode. Não é assim que a banda toca. A banda toca, assim, muda a cultura. As pessoas estão comprometidas com as coisas e querem fazer. Aí, a primeira coisa, aí a coisa vai. Eu estou muito acostumado. Esse negócio hierárquico contaminou o outro mundo. Contaminou o outro mundo aqui e contaminou o outro mundo aqui fora. A população que não vai votar, quer votar no bairro. E resolva seus problemas. Bota, deixa que eu resolvo. Bota, tem muita gente. Bota, tem muita gente, sabe que as pessoas são assim também. Não tem bairro. Não tem bairro. Bairro, deu o que deu. Para melhorar isso aí, não tem bairro. A pessoa tem que, efetivamente, se comprometer e pegar as coisas da mão e sair. A gente não sai fazendo um pouco disso. Essa ideia que está por trás um pouco dessa coisa da inovação bem falou isso aqui. A inovação não é só porque você tem que olhar. Você tem que olhar. Mas nem aconteceu. A inovação não é a inovação. A inovação, ela tem que acontecer no ano novo. A inovação, ela tem que acontecer no ano novo. A ideia, eu tenho que olhar. A ideia, eu tenho que olhar. A ideia e a intenção, que é o que eu acho que a gente está fazendo agora. A gente tem dois projetinhos aí. A gente está ajudando aí na área da palestração. A publicação, porque essa coisa vai se transformar em uma composição muito livre. Gente, rapidamente. A gente vai se transformar em uma composição muito grande e uma composição muito grande. A gente vai se transformar em uma composição muito grande. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto